Cheguei gente do Brasil e o Ronaldo voltou com a corda toda pra ajudar todos vocês do Brasil, é claro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, é pra vocês que hoje eu vou trazer a minha massa, novamente, a massa de espirra, como nos outros vídeos eu falei, ela está proporcionando vários saudados, vários vídeos pra vocês aqui, entender o que ela pode fazer pra vocês. E hoje eu trouxe pra vocês um salgado maravilhoso, aquela fogaça, sabe aquela fogaça, tem receita pra fazer, mas a massa de espirra também pode fazer, mas eu vou fazer ela assada hoje, não vou fazer frita, geralmente eles fazem ela frita, eu vou fazer ela assada, é mais saudável, assada é muito mais saborosa. Então eu vou fazer uma fogaça pra vocês de presunto e queijo e vou fazer uma trouxinha, uma trouxinha maravilhosa. Vocês vão seguir o passo a passo aí desses dois salgados magníficos que eu elaborei com essa receita. Então vocês pegam o passo a passo aí, se gostar do vídeo, é claro, like pra nós, se inscreva e ó, assina o nosso canal, compartilha com o Globo, para que o nosso povo, o povo de fora, que é de outros países, que são nossos irmãos, também possa vir conhecer o nosso canal e aprender, ter algo pra fazer na vida, para ganhar o sustento de vossas famílias e não depender de ninguém. A dependência só é sua, você mesmo faz o seu futuro, você escreve a sua história. Então segue aí pra aprender mais um vídeo maravilhoso com a massa de esfirra, é claro. Segue lá pra você ver como é maravilhoso. A massa aqui está no canal, aí ela já está pronta, aí é só uma demonstração como fica esta massa. Pra vocês saberem como é essa massa, vocês vão entrar no canal e ver a massa de esfirra. Aí é uma demonstraçãozinha, como é cortada, então, nesse mesmo vídeo que eu estou falando, que vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão saber como é feita essa massa. O bolhamento que está aí, 12 bolinhas, coberta no plástico, também você vai aprender nessa receita e nessa massa que está no canal. Agora vamos abrir ela com um rolo, o auxílio de um rolo. Aí coloquei bem pouquinha farinha, não precisa exagerar, coloque pouquinho. Abra com carinho, com dedicação a massa. Para que deixe ela aberta no tamanho certo para que você possa colocar o recheio. Vou colocar agora uma fatia de presunto e uma fatia de mussarela. Vou colocar também um tomate e duas azeitonas. Isso não quer dizer que vocês precisam fazer com este formato e com este recheio. Basta vocês pegar este recheio ou este tipo de salgado que estou fazendo com a massa da esfirra como um exemplo para que você possa fazer os seus salgados. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam se a massa de esfirra proporciona fazer outros salgados. Sim, você faz aquele salgado que você quiser. Aqui eu estou dando exemplos de como fazer outros tipos de salgado usando a mesma massa que a massa da esfirra. É uma massa sensacional, maravilhosa. Que na verdade os salgados não precisam ter uma massa diferenciada com outro sabor. Uma massa específica para salgado, ela te proporciona fazer uma diversidade muito grande de salgado. Contanto que ela fique perfeita, que te dê um salgado bonito, com aparência bonita, uma estética bonita, que atraia os seus clientes a comprá-lo. Agora com o auxílio aí você vê eu fechando o salgado. Deixe ele bem fechadinho para que ele não abra quando for assar. Estou usando o auxílio de um garfo para apertar as bordas desse salgado. Isso para certificar que ele fique bem grudadinho uma borda na outra e não abra quando for assar. Vou fazer mais um para que vocês possam ver aí o mesmo sistema. Então não tem segredo nenhum, vocês viram abrir. Agora eu trouxe ele mais para perto para vocês. Uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, uma fatia de tomate e duas azeitonas. Esse é uma fogaça, vocês podem fazê-la com frango ou com outros tipos de recheio também. Muitas pessoas usam esse salgado frito. Eu prefiro fazer ele assado. Para mim ele é mais saudável assado, mas pode ser frito também, como o mesmo que fritar um sonho. Deixe a massa crescer. Depois que ela cresceu, que dobrou de tamanho e de volume, aí vocês fritam ela. Mas essa vai ser assada. Mostrando mais uma vez, aperte bem as bordas. Estou usando o auxílio de dois dedos aí, que vocês estão vendo. Apertando sobre a mesa. E deixando que ele fique com a estética bem bonita. Ele vai parecer uma meia lua. Agora, mais uma vez mostrando com o auxílio do garfo. Apertando as bordas para que não grude, para que não grude, para que não desgrude após assar. Feito isso, vou fazer agora o outro salgado. A qual eu disse que também iria fazer com essa massa. Nesse vídeo serão dois salgados. Agora, eu colocarei aí, uma colher de calabresa. Aquela mesma calabresa que usei no outro salgado. Calabresa com cebola. Picadinhos. E uma colher de frango. Está vendo? Você pode diversificar o seu salgado. Uma azeitona e vou fechar. Esta eu não vou colocar com a borda para baixo. Vou deixar com a borda para cima. Como vocês veem aí, esse mesmo formato que eu estou fazendo. Ele vai ser assado dessa forma. Em pézinho, do jeito que está aí. Certifique-se que sempre que a borda está bem fixa uma na outra. Bem grudadinha, para que não abra ao assar. E aí está ele. Com formato bonitinho. Vem fechadinho em cima. Agora eu estou colocando uma assadeira untada. Usei a UPR 100 da Pro de Pane. Mas vocês podem também untar a assadeira com óleo. E fazer isso que eu estou fazendo. Colocar aí. Vou, após deixar ela na assadeira, vou deixar crescer. Ela vai crescer. Depois que cresceu. Isso eu não mostro no vídeo. Esse tempo todo. Estou pincelando. As duas estão na mesma assadeira. Pode ver que uma está deitada e uma está com as bordas para cima. Pincela bem. Nesse caso, estou usando só ovos. Ovos puros. Não uso gema pura. Ovos inteiros. Com a clara e com a gema. Depois de pincelado, eu ralei queijo parmesão. E coloco em cima. Que também te dá uma estética muito bonita no salgado. E chama muita atenção quando o salgado está na vitrine. Colocar esse parmesão desse jeito. Desse formato. Naquela focaça, eu vou colocar o que? Vou colocar um pouco de orégano em cima. Para dar um... Fica uma aparência mais bonita com orégano em cima. E você também pode colocar dentro. E aí está. Como eu disse, se não aperta a borda corretamente, perceba que ele deu uma abridinha nas bordas. Isso é o que acontece. Eu cheguei junto no Brasil. E do meu Brasil. E do mundo inteiro. Está aí mais uma vez com o chapéuzinho do chefe. O chefe está deixando eu fazer. Porque ele vai ganhar outros aí. E vai me liberar a roupa dele para mim. Aí eu vou ter roupa nova também para levar para vocês. Então. Olha que beleza pura. Trouxinha. É trouxinha de presunto, mussarela, azeitona e tomate. Presunto, azeitona, mussarela e tomate. Trouxinha o nome disso aqui. E a fogaça assada. A fogaça assada. É de quê? É fogaça assada. É fogaça assada. Ele já falou. Está no passo a passo. Vocês vão ver. Eu não lembro o que é. Mas hoje tem que fazer. Mas não lembro o que é. Mas está lá. Vai estar tudo escrito para vocês nesse segundo vídeo. Dentro do vídeo. Passo a passo. Maravilhoso. Salgado. Massa de quê? De espirra novamente. Aí vocês vão perguntar. Professor. Essa massa de espirra vai fazer o quê? Está tudo aí. Todos os vídeos que ele mostrou que pode ser feito e muito mais. Ainda vai fazer a espirra, a pizza e alguns outros ainda aí. Então, fiquem alerta. Fiquem aí no canal. Se inscrevam. Compartilhem com o Globo. Like e joinha para nós se vocês puderem. Claro que o vídeo está maravilhoso e eu acho que vocês vão gostar. Então, é só isso. Precisa compartilhar com nós e compartilhar com vocês. Recíproco. É isso que fala? É recíproco. Sei lá como é. Mas é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. O bom Deus quer isso da gente todo dia. Que eu compartilhe um com o outro. Para que talvez alguém lá de cima. Já sabe, né? Possa também ver que a gente faz coisa boa para o nosso povo. Que é o nosso povo que está precisando. É só compartilhar. É só ajudar. O povo que precisa disso. Não precisa de mais nada. Só precisa que ajude a oportunidade. É o que o nosso canal dá para vocês. Oportunidades. Oportunidade para vocês poder crescer na simplicidade. Na humildade. Que é o nosso canal aqui. Do Chef Ronaldo Zara. E eu, Zara, é claro. Que está aqui para degustar. Para saber se é bom ou se é ruim. E eu falo sempre que é ótimo. Maravilhoso. E vocês sabem que é. Então, façam. Vendam. Ganhem dinheiro para compartilhar. E amigar com as vossas famílias. E compartilhem com o Globo. É claro. Então, vou mais uma vez levar. Porque hoje não é o ketchup que me espera. É a família. Não tenho que levar para os menininhos. Porque os barrigudinhos estão com fome. Então, os árabes vão levar para eles. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Estarei de volta. Vou comer em casa. Não fiquem com dor de puto. Vê, não dá inveja. É só fazer também. E vocês vão ter. Então, esses eu vou levar para mim. Fui. Deveu. Tchau. 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 Tchau.